De joelhos Penduramos um anel em um fio fino a uma altura de seca de um metro do chão. Uma criança ajoelha-se na perna direita em frente deste anel, ao mesmo tempo segurando, no ar, a perna esquerda com a mão esquerda. Na mão direita, a criança tem uma vara com a qual ela tenta acertar no centro do anel pendurado e removê-lo, mantendo o equilíbrio. Quem conseguir isso ganha um prêmio. Materiais? Um anel, um fio, uma vara.